Música Feira do Libro abre inscrições, Câmara do Porto desafia portuenses, o Fundo Municipal de Emergência Social recebe meio milhão de euros. Música Seja bem-vindo. A Câmara do Porto lançou um projeto para os portuenses apresentarem os desafios identificados na cidade e resolver de forma eficaz através do uso da tecnologia. O projeto desafios Porto pretende ser um impulsionador de ideias e assim melhorar o futuro de todos nós. Numa primeira fase que decorre até 1 de agosto, pretende-se recolher os desafios e nas seguintes fases haverá uma seleção, tendo em conta a inovação, impacto na cidade, possibilidade de replicação, potencialidade no desenvolvimento do ecossistema de inovação da cidade do Porto. O anúncio das soluções finalistas será a 16 de novembro. Aquilo que nós pretendemos é que esses desafios venham a ser resolvidos de forma tecnológica, portanto convidando empresas nessa área que venham a demonstrar quais são as melhores soluções que a cidade e os parceiros que nós temos neste momento venham a selecionar. Há dois objetivos grandes neste programa que nós lançamos. O primeiro é tornar a cidade consciente de que pode ela própria intervir e estar mais próximo do poder político, digamos assim, e colocar as suas questões e os seus problemas. E a segunda é tentar que haja uma maior proximidade do ecossistema de empreendedorismo, que conhecendo o que é que a cidade ambiciona, o que é que um cidadão ambiciona para resolver, venha a conseguir produzir uma solução. Transformar os desafios que a população nos vai lançar em oportunidades para as empresas, é isso que nos compete também realizar. Este projeto, este programa que agora estamos a desenvolver, não poderia ser possível sem a contribuição das empresas parceiras, que são a NOS, a EDP, a CEIA, a Ernest & Young. E isto sem estas parcerias, que são no total 250 mil euros de investimento, o projeto não teria a dimensão que nós achamos que está a ter e que esperamos que tenha a decisão da população. Um investimento de 250 mil euros que pretende dotar à cidade soluções tecnológicas que vão de encontro aos anseios dos cidadãos. O Fundo Municipal de Emergência Social terá um aumento de 500 mil euros. O fundo foi criado no último trimestre de 2014 e esgotou o limite de orçamento com a candidatura de 641 agregados familiares. A decisão de reforçar este fundo deve-se ao número crescente de pessoas e famílias, a enfrentar graves dificuldades financeiras, em situação de pobreza, aumento de desemprego e a perda de prestações sociais. Os editores, distribuidores, livreiros e alfarrabistas e em identidades públicas ou privadas já se podem inscrever na Feira do Livro até 17 de julho. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site oficial da autarquia. Um evento que irá decorrer nos Jardins do Palácio de Cristal, de 4 a 20 de setembro. Em resposta às questões levantadas por vários jornalistas, Rui Moreira afirmou que não irá apoiar nenhum candidato às legislativas. E recorda que o seu partido é o Porto. Estou aqui pelo Porto, nunca quis aceitar quaisquer outros desafios. Manterei nesta matéria o meu silêncio, manter-me afastado dessa questão, percebendo que é uma importância muito relevante para os portugueses e farão todos eles aquilo que quiserem. Um movimento independente é isso mesmo. Disse sempre, nas nossas listas, que haviam todos os que estivessem pelo Porto. E rouberam todos. O Presidente da Câmara do Porto não apoiará nenhum candidato, nenhuma candidatura. Com certeza que as legislativas vão encantar e vão absorver os portugueses. Com certeza que haverá algumas das pessoas que estiveram comigo na minha candidatura, que apoiarão partidos diferentes, que votarão em partidos diferentes. Mal estava um Presidente da Câmara do Porto, ou líder do movimento independente, se agora tentasse condicionar fosse quem fosse. Da mesma maneira que eu não condicionarei, seja quem for, também ninguém me condicionará. No dia dos votos votarei, mas manterei naturalmente o meu silêncio, porque entendo que a nossa candidatura teve uma questão absolutamente diferente. Nós dissemos que o nosso partido era o Porto. E, portanto, eu estou cá pelo Porto. Nunca me verão ser candidato por nenhuma força política, seja para que cargo for. Foram mais de 9 mil participantes na Corrida de São João, distribuídos pelas duas modalidades. Corrida 15 quilómetros e caminhada de 5 quilómetros. Rui Pedro Silva foi primeiro a cortar a meta pelo segundo ano consecutivo. Hélder Santos ocupou o segundo lugar do pódio e José Rocha fechou em terceiro lugar. No setor feminino, Vanessa Fernandes foi a primeira a chegar à meta, Doroteia Peixoto foi a segunda e Anália Rosa em terceiro lugar. E já que falamos no São João e porque a grande festa da cidade do Porto é já daqui a dias, a Metro do Porto já anunciou que haverá um reforço na noite de São João, com um aumento de frequências e número de veículos em circulação. Para essa mesma noite, a taxa de ocupação hoteleira nos hotéis de 4 e 5 estrelas ronda já os 80%. Mais ainda, o Porto já convidou Lisboa para se juntar à festa. No segundo ano consecutivo, a autarquia convidou a capital, através de um passatempo promover o turismo do Porto. O Pavilhão da Iaco organizou várias atividades de educação ambiental, nomeadamente a Iniciativa Agentes Especiais Vão Limpar a Praia, que levou um grupo de outentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos, do cidadão deficiente mental à limpeza da Praia Homem do Leme. A ação privilegiou a limpeza de espaços comuns, de modo a preparar a época balnear. Já se pode inscrever no primeiro campeonato de matraquilhos, do Centro Histórico do Porto, a decorrer no dia 20 de junho pelas 14h30. Há prémios para as três melhores equipas e já estão confirmadas participações como Álvaro Costa, Sérgio Sousa e João Nuno Coelho, da Liga dos Últimos. Inscreva-se em Buzilhas da Comunicação. Passo neste preciso momento para as informações de tempo para esta semana. O sol volta a irradiar os nossos dias até o final de semana. Na quinta a máxima sobe para os 29 e a mínima fica nos 19. Na sexta e sábado as máximas estão de 30 graus e a mínima sobe para os 21. Mas volta a descer no sábado para os 18. Domingo a mínima de 16 e máxima 26. Bom tempo para assistir aos concertos na Avenida. Começam já esta sexta-feira. É tudo por esta semana. Continua a acompanhar a atividade no portal porto.pt. Encontramos-nos novamente na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri